Olá pessoal das redes sociais, hoje começa o 11º Forrozão do Galo e entre as atrações, Flor de Mandacaru e Elba Ramalho. O evento é gratuito e começa às 8h da noite. Amanhã o cantor Diogo Nogueira traz ao Recife a turnê Tá Faltando O Que no Teatro Guararapes às 9h da noite. Ingressos a partir de 50 reais. Amanhã tem Arraiá da Musa no Clube Tamarindos às 8h da noite. Ingressos 25 reais. Ira Caldeira, Almi Ruschi e Cristina Maral estão entre as atrações no Forró do Ataque no Clube dos Oficiais do Recife às 5h da tarde. Ingressos 30 reais. Amanhã também tem Joelma no Forrozão do Galo. O evento é gratuito e começa às 8h da noite. Vitor Santos, Batista Lima e Calango Aceso animam neste sábado Arraiá do Laude às 10h da noite. Ingressos 25 reais.